Apesar da crise econômica que foi gerada pela pandemia, uma sondagem da Fê Comércio apontou que o preço médio dos presentes de Natal desse ano, eles devem aumentar um pouquinho esses valores. No ano passado as pessoas gastaram cerca de R$ 285,00. Neste ano esse valor vai subir, vai para R$ 410,00. Será que os comerciantes estão felizes ou não? Põe no ar. A Viviane aproveitou a passadinha no shopping para fazer aquela pesquisa antes das compras de Natal. A gente busca agora mercadorias de boas qualidades, com preço acessível. Presente para todo mundo? Ah, sim. Principalmente para minhas sobrinhas, crianças, o que mais tem que dar, né? Uma sondagem da Fê Comércio aponta que como ela, 75,4% dos paranaenses tem a intenção de presentear. Também subiu o preço médio de cada presente, de R$ 285,00 para R$ 410,00. Uma espécie de compensação por esse ano, digamos, peculiar. Parece que o consumidor está numa tendência de compensar, talvez, o distanciamento, a falta do convívio, a falta do contato com os amigos, com os familiares. E, de certa forma, compensando essa ausência com um presente um pouquinho melhor, um pouquinho mais caprichado, de um valor um pouquinho mais alto. O setor de vestuário foi o que mais acumulou perdas ao longo dos últimos meses. Mas foi também o que mais apareceu na pesquisa. 67% dos entrevistados pretendem presentear com roupas. E essa é a aposta dessa loja, que foi inaugurada em meio à pandemia, com a expectativa de crescimento de vendas no Natal. A gente está esperando, assim, confiante que vai ter bastante venda, apesar dessa pandemia. A lista de preferências segue com brinquedos citados por 49,6% dos entrevistados, lembrancinhas por 41,9% e cosméticos por 34,4%. É por isso que a Daniele caprichou na vitrine. A expectativa é que a gente tenha um bom resultado no final. Com bons presentes. Bons presentes, com certeza. A gente vai tentar ao máximo dar presentes para todo mundo. Mas, vamos ver o que o futuro nos aguarda nesses dias. É, tomara que seja um Natal bom para todo mundo. Só não vá se descontrolar. Vá com calma, não faça dívidas, mas não deixe de comprar um presentinho. Sempre é bom. Não é, dona Tarsila?